A força do meu amor, o amor que não aceitou, uma outra mulher Vem me dizer onde errei, e eu te peço perdão Quero sentir em suas mãos, e seus beijos de novo, de novo Eu quero provar pra você, a força do meu amor O amor que não aceitou, uma outra mulher O que é o segundo motivo da nossa separação Aê, trinchonado! É graça, hein? Eu cantou certo, eu tenho um peito, eu não canto a boca, pela boca Eu mereci cantar um Zezé de Camargo aqui, porque esse cara fala a segunda aqui, parceiro Luciane Vamos fazer um Zezé, um Zezé dá pra sair? É o meu amor, então só, vamos fazer um trianimal